A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. A FEPAM divulgou nesta semana mais um relatório de bauneabilidade da temporada de verão 2017-2018. Na quarta avaliação da qualidade da água realizada pelo projeto Bauneabilidade da Fundação Estadual de Proteção Ambiental, oito pontos estão impróprios para banho no Rio Grande do Sul. Duas praias de tápis estão sendo analisadas pela FEPAM. A praia do U, localizada no Balneário Rebelo, continua com condições impróprias para banho. E a praia junto ao Campos dos Pinheirais, na Pinveste, que havia apresentado condições próprias para banho na última análise, está imprópria para banho.